Tchau, como está? E bem-venuto, bem-venuta na nova Lezione di Italiano. Hoje nós estamos com aquele quadro queridinho aqui do canal, Música Italiana è vita. Eu sou Ana Paula e ajudo brasileiros, ítalo-brasileiros a falar com naturalidade o italiano do dia a dia. E hoje, nessa aula de italiano com músicas, nós vamos estudar a música Benvenuto, da Laura Pausini. Você conhece essa música? Tem um motivo especial em ter trazido essa música hoje. Primeiro lugar, porque você vai aprender um monte de italiano aí hoje com essa aula. Porque a música é um ótimo método, é um ótimo instrumento para que você possa aprender de forma natural e não se esquecer mais. E o segundo motivo ainda mais importante que esse, é para dar as boas-vindas aos meus novos alunos, os alunos que estão entrando agora na imersão de quatro meses de italiano com história. Mas o que é isso, Ana Paula? É um percurso de imersão, lado a lado comigo, em que você vai aprender italiano, ó, de forma natural, prática e definitiva. Por quê? Porque de forma muito envolvente, natural e sem parecer que você está estudando muito, você vai memorizar o italiano para sempre. No final dos quatro meses, você vai estar compreendendo o italiano, compreendendo sotaques, porque tem quase 40 italianos nativos participando desse projeto e fazendo, montando as suas próprias estruturas, as suas próprias frases. Quero dizer, dominando ali uma conversa. Então, este vídeo é uma homenagem a quem está entrando agora. E se você quer que esse vídeo seja dedicado a você também, aproveite, porque logo as inscrições estarão encerradas, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como eu disse, a música é um modo maravilhoso de se aprender italiano. Então, olha aqui. A gente vai ver agora, preste atenção, eu vou ler essa primeira parte da música. Então, primeiro preste atenção nas pronúncias. Depois a gente vai ver o significado, tá bom? Então, olha aqui. Diz assim. A te que perdi la strada de casa, ma vai dove ti portano i piedi, e lo sai che sei libero, nelle tue scarpe fradice. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé. A chi suplica, e poi se ne dimentica. A chi non ha un segreto da sussurrare, ma una budia da xollere. A chi non chiede il perdono, ma lo avrà. Eu li bem rapidinho, bem rapidinho, super rápido. Eu li bem devagar, pra que você pudesse ter tempo de prestar atenção aí nas pronúncias. Agora a gente vai ver ali as pronúncias diferentonas do italiano, comparadas ao português. E o significado de cada verso. Então, olha. A te que perdi la strada di casa. A você que perde a estrada, a rua de casa. Aqui nós vemos como sons diferentes. Esse que, por exemplo, em italiano, você quer ter o som de que? Tem que ser o C-H-E, tá bom? Perdi, olha ali, terminando com um I, então se pronuncia nesse D, D, D. La strada, strada. Não é estrada, é strada. Começa com S e consoante, o S é mudo, strada. A te que perdi la strada di casa. Agora, pausem esse vídeo e diga a você em voz alta essa frase. Ma vai, dove ti porta no i piedi, mas você vai onde os seus pés te levam. E lo sai, que sei libero. E lo sai, que sei libero. E você sabe que você é livre. Nele tu escarpe, fradice. Essa palavra é diferentona e o som também. Esse T, tá vendo? Ele é produzido pelo C-E no final. Fradice, a sílaba forte, a tônica é o frá. Então é fradice, fradice. Significa encharcadas. O que? O que que tá encharcadas? É plural feminino. Le tu escarpe. Os teus sapatos. Scarpa, um sapato. Scarpe, dois sapatos. Scarpa, em italiano é feminino. Então, le scarpe, fradice, são os sapatos encharcados. Até agora, ela falou diretamente com o interlocutor ali. Com tu. Né? Ó, te que perde la strada de casa. Ma vai, dove te porta, mi piedi. E lo sai. Você sabe que sei libero, não? Tu sai. Que tu sei libero. E você sabe que você é livre. Nos teus sapatos encharcados. Nele tu escarpe, fradice. Agora, ela vai começar a falar com uma terceira, na terceira pessoa. Porque ela está falando aqui, ó, de modo geral. Ela está falando de alguém. Tá? Então, terceira pessoa. A conjugação aí muda. Aqui a parola é cative soltanto perche. Eu estou cantando enquanto eu leio. Peraí. Deixa eu tirar o ritmo da minha cabeça pra ficar certo aqui. Então, ó. Aqui a parola é cative. Soltanto perche nona saputo chiarire concer. A quem tem palavras. Essa palavra tem um significado feio. Mas eu gosto da palavra. Cative. Cative seria mas. Então, cativa é ma, feminino. Cative, ma, mas. Né? É plural feminino. Então, parola é cative. Palavras, mas. Então, a quem tem palavras mas, somente porque não soube esclarecer consigo mesma. Então, olha aqui, ó. Nona saputo. Não soube. Io nono saputo del incidente. Eu não soube. Tu hai saputo. De questa lezione. E por aí vai, então, ó. Porque não soube esclarecer. Chiarire concer. A que suplica e poi se ne dimentica. A quem suplica. A única diferença aí, ó. Além da consoante dupla. É a sílaba tônica. Que tá lá no começo. A gente fala suplica. Em italiano é suplica, tá? Então, a que suplica e poi se ne dimentica. E depois esquece. A que nona un segreto da sussurrare. A quem nona un segreto da sussurrare. A quem nona un segreto. Olha aqui, segreto. Terminando com T, ó. Segreto. A quem nona un segreto para sussurrare. Esse dá, dá a ideia de para, de a ser feito. Então, olha. A quem não tem um segreto para sussurrar. Mal na budia da xollere. Mas uma mentira para... Esse xollere seria um derreter, dissolver. É, damos a licença poética aí para a Laura, né? Mas o que ela quer dizer, né? É de resolver essa mentira. De esclarecer, talvez. Mas, literalmente, xollere. Olha aí a pronúncia. Pronúncia. Xollere significa derreter. Budia. Mentira. Olha a explosão aí nesse G, budia. Mal na budia da xollere. Mas uma mentira a ser resolvida, digamos, né? Seria a ser dissolvida, literalmente. A quem não quede, ele perdono, mas não avrá. A quem não pede, quede-re é pedir. Então, a quem não quede, terceira pessoa. A quem não pede o perdão, mas o terá. Malo avrá. O terá. Olha aqui. Vamos ver se você lembra dessa música aqui, ó. Quer assistir aula? Quer aprender italiano? Vou ter que aguentar a prof cantando aqui. Tô brincando. Mas só pra você ver se lembra da música. Não julguem a minha voz. Ela faz assim, ó. Ainda tô gripada. Até que perde la strada di casa ma vai. Dove ti porta noi piedi lo sai. Que sei libero. A quem não pede o perdão, mas não pede o perdão. A quem não pede o perdão. A quem não pede o perdão. Da sussurrare. A quem não pede o perdão. 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 Lembrou? Se você lembrou, cantou comigo, né? Espero. Agora, a segunda parte, que é iletornelo. O refrão. Que engraçado. Eu tô estudando violão. Logo, logo aparece aqui, ó. Depois eu faço aula de canto. Mas, estudando violão, eu vi que na linguagem técnica existe, em português, né? No final, são palavras cuja origem é a mesma. Existe em português, ritornelo. Ritornelo, em italiano, é o refrão. Vou ler, e presta atenção nas pronuncias. Benvenuto a um pianto que comuove, ad um céu que promete neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia os seus consigli com os seus. Benvenuto a um treno verso o mar e que chega em tempo para Natal. Benvenuto ad um artista, a sua passione. Benvenuto a chi não cambierá mai a um ano de nós. Então, benvenuto a um pianto que comuove. Benvindo a um choro que comuove. Lembrando que a palavra benvenuto, como em português, flexiona. Em genere e número, então, benvenuto é masculino. No plural, seria benvenuti. Masculino, plural, benvenuti. Por outro lado, feminino é benvenuta. E o plural, palavras femininas que vão ao plural, terminam com e, então é benvenute. Tá bom? É porque eu já vi muita gente dizendo, no geral, ah, benvenuti, para uma pessoa só, ou para uma mulher. Não, benvenuto para uma pessoa, no masculino. Benvenuti, plural, geralzão. Se for mulher, né? É benvenuta. E se for, por exemplo, um grupo de mulheres, ou seja, plural, feminina, benvenute. Então, benvindo a um choro que comove. Benvenuto a um pianto que comove. Ai, esse, tem dois M's ali. É só dar uma forçadinha. A pronúncia da dupla, é só pegar um pouquinho mais naquela sílaba que tem a consoante dupla. Então, é comove. Em vez de ser comove, comove. É comove. Por que que ali tem aquele D antes de um? A D. Aquilo ali seria o A, anormal, a um céu. Poderia ser a um chelo? Poderia. Ok? Tem aquele D porque pode acontecer, né? Do esse A, antes de outra palavra que começa por vogal, ter esse D. E você vê que na fala, dá quase que uma uma pronúncia única. Olha aqui. Adum. Ad, um. Adum. Adum cielo. Que promete neve. Olha aqui. Não é cielo. É cielo. Celo. Que promete neve. Benvenuto a que sorride. Bem-vindo a quem sorri. Olha os dois R's aí. A gente viu um monte aqui, né? Desse refrão. Não é um problema se não conseguir porque não é um som que a gente tem em língua portuguesa, né? Treino e se quiser. Se quiser. Mas é bom saber que os dois R's em italiano se pronuncia dessa maneira. Então, ó. Benvenuto aqui. Sorride. A quem sorri. Aqui lança sfide. A quem lança desafios. Olha aí. Desafios. Plural. Sfida. Singular. Sfide. Lembra? Palavra feminina. Terminando com A. Quando vai o plural vai terminar com. É isso. Como é? Então, sfide. Desafios. A quem lança desafios. A que escambia e soe concile e coitoi. A quem troca os seus conselhos com os teus. Olha aí o possessivo, né? Soe é da terceira pessoa. Quando você quer falar diretamente com tu, com o seu interlocutor, tem que falar teu. Neste caso aqui, ó. Como você fala de conselhos. Conitui. Não. Issooi concile. Conitui. Ok? Geli. Olha, concile. É fácil de identificar, né? Às vezes você tá lendo e sem saber a pronúncia fala concigli. Mas, olha aqui, se você tiver, se você fizer uma imersão no italiano natural, em que você primeiro começa a compreender o italiano, fica mais fácil descobrir ali que concile, né? É conselhos, porque se parece muito com o português. Bem-vindo a um trem sentido mar, né? Que vai sentido mar. E que arriva em tempo per Natale. E que chega em tempo para o Natal. Você tá vendo que tem que e que tem que. Que é o nosso que. E o que é nosso quem. Pronto? Que é? Quem é? Ok? Que foi? O que você quer? Que. Que que você quer? Que foi? Que que você quer? Que sei. Quem é você? Tá vendo? Que e que. O italiano vai sempre pronunciar muito bem as palavras. Então, se é que, ele vai pronunciar com esse. Se é que, vai pronunciar com isso. Então, vamos rapidinho aqui, ó. Bem-vindo a um artista. Mesmo caso de antes, né? A do um. Se ele poderia ser a um, poderia. Mas, tenha em mente isso. Que pode ser que você ouça a do um. E vai falar, meu Deus, que que é isso? Você já sabe agora. Quando você ouvir a do um, não existe uma palavra em italiano que seja a do um. Então, se você ouvir a do um, significa que é a um. Bem-vindo a um artista. A la sua passione. A sua paixão. Bem-vindo a quem não mudará nunca em um ano de nós. Então, ó. Bem-vindo a um planto que comuove A um céu que promete neve Bem-vindo a quem sorride A quem lança sfide A quem escambia os seus consigli com os seus Bem-vindo a um tremendo O verso e o mare E que arriva em tempo Per Natale Bem-vindo a um artista A sua paixão E bem-vindo a quem não mudará nunca em um ano de nós. Agora Temos Terceira parte A questa luna Então, presta atenção Vou ler Piano, piano, devagarzinho A questa luna Que os sonhos lhe avera Ou lhe dá Ou lhe nasconde In oportunidade A que scivola A que se trucca Em máquina E bem-vindo Sia Questo longo inverno Semai Te aiuta A crescere A que há coraggio E a que ancora Non c'è lá Traduzindo A esta lua Que os sonhos Plural E sonhi Os sonhos Lhe avera Os Torna Verdadeiros Então, lhe avera Os realiza Ou lhe dá Esse o seria Ou Ou Os dá Ou lhe nasconde In oportunidade Ou Os esconde Nascondere É esconder Esconder Lhe nasconde Os esconde Em oportunidades A que scivola A quem Escorrega Ó Scivolare Não Pronuncia S-C-I Sci Sílaba tônica No sci Scivola Não é scivola Scivola A que se truca Em máquina A quem Se maquia No carro E benvenuto Sia Questo longo Inverno E benvindo Seja Este longo Inverno Semai Te aiuta A crescere No máximo Esse semai Seria tipo No máximo Nos ajuda A crescer A que há Coragio E E aqui Ancora Não te lá A quem tem Coragem E a quem Ainda Não tem A questa luna Que i sogni Lha ver Ou lhe dá Ou lhe nasconde In oportunità A que scivola A que se truca Em máquina E benvenuto Sia Questo Lungo Inverno Se mai Te aiuta A crescere A que há Coragem A que ancora Non ce l'á Lembrando Coragem Explosivo Esse G Crescere S-C-E Tem som de X Crescere Crescer E finalmente A última parte Que é novamente O refrão Agora veja Se você se lembra Algumas coisas Estão repetidas O que não tinha repetido Eu explico Mas veja Se você consegue Já se lembrar Pelo que Nós vimos Até agora Benvenuto Benvenuto Un ano de nós E as estrelas Lembra Lembra O que é Quedere A gente viu No começo Isso Pedir Então E al estele As estrelas Pede Aiuto Ajuda Ajuda Esposa Em italiano Se refere A mulher No dia Do casamento Ou quase Para se casar Depois que se casa Se desmolhe Aquela dúvida No dia Do casamento Bem vindo A dúvida Das esposas A um minuto Pieno De surpresa A um minuto Pieno Cheio De surpresas Plural Surpresa Com O Surpresa Terminando com E É plural Palavra feminina Benvenuto A um musicista Bem vindo A um musicista A um músico Aqui poderia ser A do musicista Poderia É obrigatório Não Está correto Com ou sem Só fica ligado Para quando você ouvir Então Bem vindo A um musicista A um músico A la sua canzone A sua música E a lhe acorde Que diventa No e-mail E aos acordes Plural Que se tornam Os meus Que diventano Diventare Se tornar Que diventano Em ei Que se tornam Os meus A um ano De noi Em um ano De nós A resto A resto Que verá A tudo Dá o fim Da nossa aula Espero que você Tenha gostado Agora Sabe o que você faz Coloca na sua playlist Por quê Porque você Aprender italiano Com música É um instrumento Maravilhoso Para você aprender De forma definitiva Porque você ouvindo Vez após vez A repetição É a mãe da retenção La repeticione La madre De la memoria Repetindo Vez após vez Você vai Com certeza Memorizar Conceitos Palavras Estruturas E se você Quiser participar Deste percurso Guiado Esse percurso De imersão Gostoso Prazeroso De quatro meses Ainda dá tempo De você entrar E dedico Essa música A você Que entrar Porque Estamos com as inscrições Abertas Mas logo Vou encerrar As inscrições Então a hora É agora Se eu fosse você Já resolvia isso Em quatro meses O que são quatro meses? Nada Você já deu um primeiro Grande passo A sua Verso Em direção A sua fluência Na língua italiana De forma como Natural Prazerosa E definitiva Porque são aplicadas Técnicas também De memorização Mas isso você pode Dar uma consultada Agora Tá bom? Um bacione Até a próxima Até a próxima Até a próxima